...mais longo e alto, entre 8 e 10 meninos para fazer o seu discurso. O tema que a Fátima escolheu foi a importância da crença. O mundo inteiro é a minha família. Uma salva de palmas para a Fátima. O mundo inteiro é a minha família. Fátima Muniz. Fátima Muniz. Muito convidados. Obrigada por estarem presentes. E permitam-se inspirarem-se com o meu propósito de vida e com o meu percurso de vida aqui neste livro. Vou iniciar com uma história verídica que aconteceu comigo. Foi um acidente de viação que eu tive no dia 1 de setembro de 2001, que mudou a minha vida. Eu circulava em trabalho, num automóvel, que normalmente costumava ser um gozo. Mas naquele dia eu ia no Audi, que este Audi só era para o fim de semana, o domingo para a família. O trabalho não era muito importante. Mas naquele dia foi mesmo o Audi, que foi circulava sozinha, ia com muita pressa e ia em trabalho. Ali em frente ao continente, porque nessa altura ainda era o continente, não havia aquela separadora central de cimento. E eu os observava em direção de batalha a Leiria, onde só uma faixa de rodagem para baixo. E em sentido contrário, vinha um caminhão, segundo ele diz que vinha a experimentar as bombas e a bomba injetora, porque vinha da oficina. O que aconteceu? O caminhão sai fora de mão e batemos de frente. Eu lembro de me lembrar dos meus filhos e de Nossa Senhora de Fátima. Se eu morresse ali, não tivesse em pera de mim, porque eu não senti nada. Quando acordei, já estavam perto de mim os bombeiros e a polícia. E quando eu gritei, tirem-me daqui, tirem-me daqui, acalmaram, bons profissionais, porque tiveram, conseguiram acalmar-me. E eu me dizia que o que ardei tudo. Mas não ardeu. Eles tiraram-me dali e aquele acidente mudou a minha vida. Mudou o corpo. Quem era eu, o que é que estava cá a fazer? Afinal, andava a trabalhar de uma forma inconsciente. Eu estava mesmo a dormir. E apercebi-me que era necessário acordar. E acordar para quê? Para descobrir quem era eu. Qual era o meu propósito de vida? Qual era a minha finalidade de vida? E a minha finalidade de vida qual é? Ganhar o Prémio Nobel da Paz. Fantástico, poderoso, não é? É bem, porém vou fazer isto? Bem, o que é que eu faço? Dou formação, faço sessões de coaching individual, sessões de coaching coletivo. Muito bem. Então, e o que é que dás em troca? Transforma a vida das pessoas, promendo o bem-estar, a prosperidade, a paz. Pai, isto é fantástico, poderoso, não é? Muito bem. Então, mas há aqui uma crença muito importante, que é, o mundo inteiro é a minha família. Porque até aqui a minha família era só a casa e a família direta. E continua a ser. Mas agora não é só. Todas as pessoas com quem eu me cruzo são a minha família. Trato-as como tal. E como é que isto se faz? Pois também não sei. Vou aprender. Aqui está a família. São pessoas. Saber lidar com pessoas. E como é que eu faço isto? E agora? Olha, descoberta. Atravessa-se no meu caminho. Olha, existe um clube, leiria, tosse de masters. Então, o que é que se lá faz? Treina-se a comunicação e liderança. Perfeito. Para saber lidar com pessoas, é necessário saber ser líder. Até eu sei ser líder de mim própria. Espera aí, vamos saber se sou ou não. Estudo. Inscreção no clube. Fantástico. Era mesmo isto que eu queria. Saber lidar com pessoas. Para depois também saber interagir e fazer o diagnóstico que elas pretendem. E devolver aquilo que elas querem. Então, aqui começa o percurso. Vou fazer um resumo dos meus discursos. Dos títulos de discursos. Eu não vou ver se consigo passar a mensagem de cada discurso. Primeiro, a empresa sou eu. Sou eu a líder de mim própria. Eu é que conduzo os meus próprios pensamentos. Eu é que dou ao meu corpo físico a alimentação correto, o desporto correto e os pensamentos corretos. Para manter a saúde. Sou eu a minha própria empresa. É a maior empresa do mundo. E é a melhor. Aumenta o teu valor. Pois, nós temos o valor que damos a nós próprios. Se quiserem ter mais valor, faz favor de se valorizar. Isto dá trabalho, mas vocês conseguem. Observadora social. A natureza é muito inspiradora para mim. E o que é que eu vi? O que é que eu vi? Árvores diferentes. Umas dão maçãs, outras dão peras, outras dão laranjas. Umas simplesmente são altas e dão sombra. Outras só dão lenha. Espetacular. Então, e as pessoas? As pessoas também são diferentes. Umas são altas, magas, gordas. Umas sabem fazer umas coisas, sabem fazer outras. Na natureza há harmonia. Não vejo as árvores aqui a pedirem assim. A tua vida não presta. A minha é melhor. E tu não faz nada. Tu não produzes. Não, eu estou tranquilo. As pessoas são iguais. Todas têm uma utilidade. E todas são importantes. É preciso ter respeito e valorizar o outro. Coaching. Sabe o que é o coaching? A arte das nós outras a brilhar. Espetacular. Não é por acaso. Hoje fui ao café. Comeram o cafezinho da manhã. Para relaxar, porque é importante relaxar. E no recorde de hoje, diz. Coaching é o que está a dar. Como é que eles adivinharam isto? Espetacular. Bem, vejo-me a calhar. Eu tenho de estar assim no café. Posso dar a folha? Faz sabor. Pronto, simpática. Enfim, o jornal é dois. Quinto discurso. Lembra-te o mais importante para ti. É como o malabarista. O foco é muito importante. Se eu agarrar muitas coisas, eu posso perder e cai tudo. Então, vamos identificar o que é mais importante na nossa vida e agarramos bem essas coisas importantes. E foque aí. Umas podem ser umas coisas, algumas podem ser outras. Mas o importante é focar, agarrar e conseguir manter no ar e crescer. Ciência de Enriquecer. Baseado neste livro. Que é Os Pensamentos São Criadores. Penso no que quero, entro em a ação, concretizo. Reflito sobre os resultados e continuo a melhorar. Os pensamentos são criadores. Entra aí a ação, faz favor, pense aí no que quero. Estudo da ciência de Enriquecer. Napoleon Hill. Estudou as empresas mais ricas do mundo. Quais eram as características que elas tinham em comum que as faziam ser as mais ricas? Pois não vos vou dizer, vou procurar. No entanto, ele deixou uma frase entre muitas. que disse, não vejas as oportunidades fora ou longe daqui. Vês, aqui e agora, identificas e agarras. Melhorar a comunicação e treino fora em público. Espetacular. Também é tanto medo. Primeira vez que vim para aqui. Mas, é inscrever-se no clube. E tenho aqui a oportunidade para o fazer. Aqui é mesmo para se poder falhar e corrigir. É aprender e aplicar. É um clube espetacular. Nona, sabedoria do bambu chinês. Mas, todos estes testes não foram por acaso. Isto foi o meu crescimento no bambu. A paciência e a persistência. Vocês chegam lá e conseguem. Portanto, há um crescimento interior. Pode ser desenvolvimento só. Pode ser conhecimento numa área específica. Sejam pacientes e persistentes. E entrem em ação. Vocês, um ano, vocês crescem e rápido. E inspiram outros. Olha, isto não bate certo. O décimo não é este. O sétimo não é este. Celebrar. Espera aí. Ah, já me lembra. Isto são os títulos, os discursos. Eu tenho um livro que estou a escrever. E este é o décimo. Não tem a ver com a importância da crença. O mundo inteiro é a minha família. Mas é isto. É, eu quero que vocês acreditem em vocês. Sejam líderes de vocês próprios. Trabalhem todos os dias naquilo que é importante para vocês. E lembrem-se. Que o sol brilhe no vosso coração. Inspire a vossa alma. E sintam o calor, o amor e a paz e prosperidade. Tudo o que vocês desejaram. Vocês conseguem.